Então agora, vamos ver como é que a gente autoriza Se você colocar o endereço errado O endereço errado não Se você colocar o endereço de um site que não está autorizado Ou mesmo depois que você fez o acesso através de um blog autorizado E clicar, ele vai dar essa notícia Tá vendo? Então os serviços não estão permitidos Então como é que você permite esse tipo de administração? Então eu estou aqui no blog que não está autorizado Então nós vamos lá embaixo fazer o login Você faz o login que tem o nome, 12 horas e senha Aí aqui na administração você vem em configurações Dentro de configurações você vem em escrita E você vai habilitar aqui o protocolo XML Salvar alterações Então está salvo, uma vez salvo Você está com o protocolo habilitado Bom, agora a gente já habilitou lá Vamos ver se vai funcionar aqui Vamos voltar Ortopedia E funcionou Ok? Muito fácil de trabalhar Bem facinho de você ir fazendo as coisas Para rejeitar spam Marcar spam Fazer comentários rápidos Isso aqui funciona muito bem E aí E aí E aí Obrigado.